E aí galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Opaleira, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu carro atualizado. Eu gravei esse vídeo em 2018 e muita coisa mudou de lá pra cá, então eu vou mostrar todas as mudanças pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa o joinha aí que me ajuda bastante, compartilha com seus amigos pra dar aquela força e bora lá assistir o vídeo. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês primeiro as mudanças externas aí no visual do Opalão, fiz bastante mudança aqui, foram coisas assim simples, básicas, mas que fizeram uma grande diferença. No primeiro vídeo, em 2018, o Opalão estava com algumas rodas do 9-2, inclusive até vendi pra um inscrito essa roda aí, porque eu achava que não combinava nada com o visual do Antônio. Então nós colocamos a roda do SS, confesso que foi assim algo que eu mais gostei aí nessa mudança externa. Eu sempre quis colocar essa por causa dos detalhes em preto e também pra combinar com o ISU-Film. Muita gente não gosta do ISU-Film nesse modelo antigo do Opala, mas como eu já expliquei pra vocês, eu gosto muito de andar sozinha com o carro e à noite eu acho um pouco perigoso e eu só fecho o vidro e ninguém vê quem é que tá dirigindo. Quem não conhece na Opaleira não sabe que é uma mulher dirigindo o Opalão. Juntando o ar de suspense que o ISU-Film traz pro carro, junto com a roda do Opalão, já traz aquele visual mais, assim, agressivo, digamos assim. Outra mudança eu fiz aqui, ó, vamos lá. Foi nesse aro da lanterna, tá? Ele era prata e nós pintamos com espreito de preto e eu achei que deu uma outra cara pro carro. Eu acho que combinou super com ele. Essa grade aqui, ela não é do modelo desse carro, né, do Opala 7.8. Já veio com ele e eu confesso que eu não pretendo mudar porque eu realmente gostei desses detalhes em preto com prata, entendeu? É um ar de agressividade que passa com o carro. E aí Bom, pessoal, aqui atrás a mudança que nós fizemos. O que nós fizemos foi do para-choque, que o cromato dele tá infectado. O antigo para-choque, ele tava muito enferrujado e eu acho que nem valeria a pena mandar arrumar. Ele tava guardado nas minhas coisas, mas eu não mandei para o mar porque já tinha esse novinho. O da frente eu vou ter que trocar em breve, mas aí já tá no plano, na listinha. Porque quem tem carro antigo, gente, tem que ter uma listinha de afazeres no carro, que não tem jeito, né? Bora lá ver o motor agora. Bom, pessoal, não reparem nessa zona. Tem muitos e muitos carros com um cofre muito melhor que esse, nós sabemos disso. Ele ainda tem que fazer um monte de coisa, tá? Deixando bem claro que as mudanças ainda serão feitas. Eu já peguei ele, seis cilindros. Inclusive, o antigo dono, né, pintou o quê? Com as cores da bandeira do Brasil. Já não gostei disso. Acho que não tem nada a ver com a cor do carro. É uma mudança que eu pretendo fazer. Tirar o motor fora, fazer uma revisão total nele e pintar de outra cor. As mudanças que nós fizemos aqui foram algumas, tá? Nós arrumamos o radiador. Ele já explodiu uma vez. Foi um caos. Então, nós mandamos arrumar. Colocamos ali a buzina marítima dupla. Muito boa e alta. Trocamos a bobina do Opalão. Essa daqui é da NGK. É muito boa essa bobina. Não reparem a cilindros, gente, que eu vou limpar o cofre também. Tem muita coisa pra fazer. Trocamos também a bateria. Novíssima, ótima. O alternador nós trocamos também. Esse daqui é o alternador do Astra. Ele, se eu não me engano, é de 120 amperes. E o antigo era de 45. Então, assim, comecei a colocar a buzina e algumas outras coisas no carro. Aquele lá já não tava dando mais conta. Colocamos também um carburadorzinho básico, né? Só que nada básico. Weber 40. Com o coletor. Colocamos essa marmitinha aqui. Ficou muito fofinho. Quando o motor estiver bonito, isso aqui vai dar um destaque. E mudamos também o motor de arranque. Nós colocamos aquele de partida rápida, o pequenininho. Muito bom. Faz toda a diferença na hora de ligar o carro. E é isso. Vou mostrar pra vocês esse lado aqui. Ó, conforme eu falei pra vocês, eu não gostei dessa cor, gente. É algo que me incomoda. E é isso. Vamos agora ver o lado de dentro do Opala. Bom, pessoal. Começando agora com as mudanças da parte interna do Opala. Peço desculpas que aqui tá um pouco escuro. Mas quando for lá pra fora, eu mostro pra vocês. Começando com o meu queridinho. Painel da ODG. O pessoal da James instalou pra mim. Mandou esse painel maravilhoso. Tava precisando muito. O antigo não tinha nem o pininho do ponteiro ali do velocímetro. Tava só o toquinho. O pessoal ficava me zoando. Então, olha só que upgrade que deram no meu carro, né? E eu acho que super combinou com esse volante Big Block da Lótice. Foram uma das mudanças mais, assim, gritantes que eu fiz aqui dentro. O pessoal fala que gostam muito desse volante. A maioria prefere o original. Mas que gostam desse visual mais agressivo, digamos assim. Então, essas foram as principais mudanças aqui dentro. Esse rádio continua o mesmo. Mas nós tiramos aquele antigo que veio junto aqui. Eu queria colocar um TKR nele. E depois um tojo. Mas isso vai ficar mais pra frente, tá? Aqui continua a mesma coisa. Vamos lá aqui também. Uma mudança muito legal. Esse tapete aqui da Tapetes Boss. Eu amo esse tapete de paixão. Não reparem a sujeira, tá? A gente usa o carro, gente. Não tem jeito, não. O carro fica de enfeite, então suja mesmo. Personalizado na Opaleira. Eu escolhi as cores. Amei muito esse tapetinho. E uma mudança muito significativa aqui dentro foi... Nós fizemos a tapestaria dos bancos. Ficou muito linda essa cor. Eu me inspirei no banco original da época. Eu tenho um flyer original. Que mostra como que o banco era antigamente. Só hoje em dia nós não encontramos o tecido que era usado naquela época. Que era da cor Havana. Só tinha esse mais puxado pro chocolate. Mas o tecido é igual. Só muda a cor. Ficou muito legal. Agora as mudanças futuras. E aí com o tempo, além do motor que a gente vai mexer. Nós temos que trocar os forros de porta. O antigo dono colocou aquele alto-falante ali. Não sei. Vou tentar tirar. Vou ver se fica bom sem nada. O forro do teto é original também. Acho que não há necessidade de trocar agora. Porque ele está íntegro. Não está rasgado nem nada. E é isso, gente. Nós fizemos muitas coisas nele. E não para por aí. Como eu falei pra vocês, tem bastante coisa pra fazer, né? E é isso, gente. O carro antigo é assim mesmo. É uma paixão que nós temos. E sempre tem coisinha pra fazer. E é isso aí. A gente também sempre está pensando em novidades pro carro. Eu agradeço muito que vocês assistiram o vídeo. Estou voltando pro YouTube com tudo. E eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. Tchau.